Aos poucos as estruturas vão ganhando forma. A palha chega assim, de barco, 1500 folhas de babassu a cada viagem. São quase dois meses de trabalho para deixar tudo pronto até a chegada dos turistas. Na Praia do Cavalo, em Aruanã, o Ataíde, com a ajuda de uma galera, está montando um comércio e alojamentos. A construção agora é um tipo de restaurante onde serve comida e bebida. Aqui é 1500, 2000 pessoas direto. O turista escolhe se vai dormir na própria barraca, sob sol forte, ou nos alojamentos mais luxuosos, com cama, ar-condicionado e banheiro privativo. Quase um hotel cinco estrelas. O investimento para esse conforto é de, em média, 3 mil reais por pessoa para uma estadia de cinco dias. Além de Aruanã, já tem montagem de acampamento em Britânia, distrito de Luiz Alves, em São Miguel do Araguaia, distrito de Bandeirantes, em Nova Crixás, Aragarças e Mundo Novo. Nessa época de estiagem, o nível do Rio Araguaia diminui e as praias aparecem, atraindo turistas do Brasil inteiro e até de outros países. A expectativa da temporada deste ano é de receber mais de um milhão de visitantes nos meses de junho e julho, injetando na economia local mais de 200 milhões de reais. Um alívio financeiro para quem trabalha e mora aqui. O que é, já acostumou, né, deu de mais novo, mais mexe com esse aí, é um ramo de turismo. Os ribeirinhos todos, é, espero o mês de julho para ganhar um dinheiro extra aí para nós levar durante o ano. Os barqueiros e guias também aproveitam dessa época para ganhar dinheiro, fazendo a travessia dos turistas e dos pescadores, que chegam bem antes, em abril, depois da Piracema. Essa época da colheita dos guias de pesca, dos barqueiros, que a gente plantou e vamos colher agora, né, que é a época da pesca e temporada de campo. E já entra a área de transporte, que é julho, né, que entra o turismo de campo, e aí a gente trabalha com o transporte durante 30 dias, né. O Nivaldo fica com os pescadores até o início de julho, depois faz a rota só com turistas, o que para ele rende mais dinheiro. Em junho, aí eu começo a montar meu acampamento, entendeu, aí eu só fico mais para carregar o povo, levar, dar ascensão ao meu rancho, entendeu, e carregar os turistas. É o perigo de nós ganhar dinheiro. Muito nessa época, ganhando dinheiro é para transporte e turismo. Para quem não quer dormir na praia, não tem problema. Há diversas opções na cidade. A rede de hotéis e pousadas oferece mais de mil leitos para todos os gostos, tendo os mais simples até aqueles com vista panorâmica do rio e banheira no quarto. Eu tenho um apartamento estándar, completo, né, também, com ar-condicionado, enfim, nesse período ele fica 270 reais o casal, tá certo? Incluso o café da manhã. E eu tenho, além dos apartamentos de luxo, que está na faixa de 380 reais, e tem um master, né, com hidromassagem, ele está na faixa de 550 reais o casal, incluso o café da manhã também. A expectativa é de uma demanda 70% maior do que em dias normais. Está na faixa de 90 a 100%. Ou seja, não tem mais vaga? Não. Ou tem algumas poucas? É, algumas, é poucas vagas. Mas assim, no grosso modo, está tudo lotado. Felizmente. Nessa outra pousada, algumas datas ainda estão vagas, mas por pouco tempo. Procura muito grande, como é de se esperar, essa região, a gente se prepara o ano inteiro para essa data, e só prometendo coisas muito boas. As praias vieram mais bonitas do que o esperado. Esse ano está com muito peixe, principalmente pela colaboração aí do fechamento do rio durante a pandemia, modificou muito a nossa região. Então, as expectativas são as melhores possíveis. As datas de maior e pico já estão praticamente esgotadas. Existem algumas vagas, porque as pessoas fazem reservas com muita antecedência. Então, existem desistências, possibilidades de encaixe. Mas, normalmente, nessa data, a gente sempre orienta as pessoas a fazerem as reservas com bastante antecedência, para não ter dor de cabeça. O lugar também tem uma visão linda do rio Araguaia e até um deck flutuante, para turista pescar ou só curtir os pés na água. Quem procura um parque aquático com muita diversão para criançada também encontra em Aruanã. Nós temos hoje 78 apartamentos, divididos em quatro categorias, para atender o cliente com uma, duas, três, quatro, cinco, até seis pessoas. Apesar de que quem não fez a reserva com antecedência vai ter um pouco de dificuldade agora, porque nós estamos com pouca disponibilidade. Mas nós também temos uma área de camping, que pode atender muitas pessoas. Lá nós temos banheiro, nós temos churrasqueira, nós temos uma área de campo bem bacana, bem ampla, que pode atender ao turista com muito conforto e comodidade. O Hotel César Oanã tem três piscinas na sua área de lazer, sendo duas semi-aquecidas e uma natural. Porque aqui, como é muito quente, tem vezes até que o osso pede para desligar o aquecimento. E nós temos também uma trecha churrasqueira com área de rancho, dentro da unidade, que a gente pode atender. Nós temos recreador, tanto aqui dentro da unidade como na praia. Nós temos três barcos, que comportam até 12 pessoas e mais uma lancha, que comporta seis. E nós vamos levar o turista todo dia para a praia de manhã, que é uma parceria que nós fizemos com o rancho na praia. E todo dia, na hora do almoço, a gente busca. E aqui dentro nós temos atividade, tanto de recriação, lá no rancho da praia, como aqui no hotel. Com recreadores, com atividades para as crianças, para poder trazer essa interação com o meio ambiente. E qual que é a vantagem de você ficar no Hotel César Oanã? É o descanso, essa contemplação, você está longe do barulho, você está longe da agitação. Isso traz um conforto para a família, para os casais e para os amigos também que quiserem vir para a Araguaia. A estrutura fica no meio de muito verde e por aqui reina a tranquilidade, calmaria e uma culinária de dar água na boca. Nossa gastronomia é muito voltada para a regionalidade. Aqui você vai comer aquele frango piqui, você vai comer aquele frango guariroba, você vai comer o arroz com piqui, você vai comer a pamonha, você vai comer a culinária. E sem contar que nós temos um biscoito frito aqui de polvilho maravilhoso, que já é a nossa tradição, né? E falando em comida boa, os pratos à base de peixes estão em todos os cardápios dos restaurantes. Lembrando que esses peixes comercializados nos estabelecimentos não são do Rio Araguaia, a cota aqui é zero. O restaurante da Adriane se prepara para um aumento de 100% na demanda. A gente contrata mais pessoas para a mão de obra e a gente tenta investir em cima de coisas para chamar atenção. Mais pratos variados, a caranha frita, o molho pintado. E a gente gosta de servir também, você encomenda e a gente faz para você, especificamente para você, especial para você. A Aruanã está pronta. Você, turista, pode vir para a Aruanã, porque nós temos uma infraestrutura belíssima. E para dar conta desse tanto de gente se reunindo às margens ou rio adentro, o Corpo de Bombeiros montou uma operação para prevenir acidentes e garantir a segurança dos turistas. Este ano vão estar presentes cerca de 288 militares distribuídos ao longo de nove postos. Em Aruanã, Britânia, Cocalinho, Aragarças, Bandeirantes, Itacaiú, Luiz Alves, Registro de Araguaia e Fanha. Cada localidade dessa vai ter um posto, vai ter uma equipe de bombeiros, que além do trabalho de atendimento pré-stalar, do trabalho de resgate, do trabalho de combate a incêndio, vai estar com um trabalho específico de salvamento aquático. O Batalhão Ambiental da Polícia Militar também reforça o efetivo. São 110 servidores e o policiamento náutico com 16 embarcações, além de fiscalização nas barreiras rodoviárias. E a Record TV Goiás também embarca nessa aventura, é claro. A emissora leva para esse paraíso muita diversão, brincadeira, brindes e a presença dos nossos apresentadores numa grande festa com vista para o Araguaia. Este ano a gente traz a arena para a cidade para a gente poder ter uma integração muito maior com as pessoas que ficam na cidade e com as pessoas também que vão ter acesso às praias. E os primeiros turistas já estão aparecendo para aproveitar a, por enquanto, Calmaria. É a primeira vez, mas maravilhoso. Achei tudo muito bonito, quero voltar outras vezes. Já é a terceira vez que eu venho. É muito bom aqui, muito bonito. Eu gosto demais de sempre estar aqui. Todas vezes que eu venho, eu quero vir aqui. É um lugar lindo, aconchegante, um rio maravilhoso. Eu sou apaixonada com esse rio, que eu gosto muito de pescar, sou pescadeira, fui pescadeira profissional. Eu aposentei como pescadora. Eu acho que sempre maravilhoso, gostoso de ficar. O rio é lindo. Sempre quando tem uma amiga minha, eu trago aqui. Eu acho lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Eu amo também aqui. Agora, antes de terminar essa reportagem, uma turminha consciente tem um recado importante para quem vai aproveitar as praias do Cerrado. Tomar mais cuidado, né, pelo rio. Daqui não é qualquer um que tem, não, esse rio Araguaia. E o rio Araguaia, a gente tem que tomar cuidado com ele também pelas espécies, os botos, os animais que eles ficam aqui. E também se a gente jogar lixo, eles podem se alimentar e acabar morrendo. Já sabe, né? A marca que a natureza quer que você deixe para trás é só a de boas lembranças. Lembranças. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti